Tá valendo, viu? Tá valendo. Elementos do rap aí. Mandar o som representantes aí, não, né? Eu me siffrei pra câmera do rap, rap e rap, pato, consciente. Vai no ar, mano. Liga aí. Representa o que sou, representa onde vou, põe som do hip hop, mano, isso é o que sou. Representa o que sou, representa onde vou, põe som do hip hop, mano, isso é o que sou. Eu via nas quadrilhas, os caras se apresentando, enigmas do funk, os caras no chão rolando. Eu lembro meu contato com o rap, isso foi demais, passear no parque, o som foi racionais. Isso foi demais, a minha infância foi boa, eu tive momentos ruins, mas não foi vivido à toa. Moleque, gente boa, os caras sempre falava, Tiago de Serineu, nas antigas ele colava, junto com os cara, B-Boy representava, sempre que rolava festa, eu tava dentro, só para curtir, B-Boy Edson não arrebento, só ficando atento, nas mina as bitela, porque é sempre melhor, com a presença delas, Big Joe, BJ Juninho, Alexander Fabinho, que pro B-Boy Edson, quando lembro, me arrepio, mano, com quem não sou, união, pato os B-Boy, ela é minha extrafita, maluca e é nóis, represento o que sou, representa onde vou, pois sou do hip hop, mano, isso é o que sou, represento o que sou, representa onde vou, pois sou do hip hop, mano, isso é o que sou, mano, por amor de Deus, eu peço que, fortaleça o hip hop, pra que eu não fique sozinho, mano, é tão ruim, quando eu vejo os vanos, não querem mais curtir, nas ruas se arriscando, o tempo passou voando, os palhares foram fechando, só tinha a pracinha, pros caras se apresentar, mas na dificuldade, veio uns caras parar, represento aqui no ano, peço pra fortalecer, eu sou do hip hop, e não eu vou só reviver, represento o que sou, representa onde vou, pois sou do hip hop, mano, isso é o que sou, represento o que sou, representa onde vou, represento o hip hop, mano, isso é o que sou, representante do break, representante da rima, colando sempre com os caras, colando sempre com as mina, é mó adrenalina, quando escuto batidão, é me se soltando a rima, os caras no beijo de chão, é mó satisfação, galera vai aplaudir, eu sou do hip hop, o movimento é isso aí, eu represento o que sou, representa onde vou, pois sou do hip hop, mano, isso é o que sou, eu represento o que sou, representa onde vou, pois sou do hip hop, mano, isso é o que sou, isso é o que sou, isso é o que sou, MC Evandro, e MC Filipe, paz, muda, muda, Obrigado.